Gasolina, elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina E elas gostam de gasolina Dá-me mais gasolina Lento área Dá-me mais gasolina Você vai tirar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Você sabe, fica disfarçando O seu marido não, não tá Eu sei, você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chover Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai tirar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Você sabe, fica disfarçando O seu marido não, não tá Eu sei, você tava carente Ou na sua cama A gente faz amor É assim Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do choveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh O dedinho é a gravação Ih, será esta Clavine? Estourou, estourou Vem com a área Vem com a área Agora é o meu parceiro Dado em gravação Ouvir falar de você Já tenho outro amor O que importa é saber Por que por outro me trocou Estou sentado no bar Tentando te esquecer O que me resta é chorar Me diz o que eu vou fazer Pra tirar essa dor No meu peito Das contras Mais uma sem gelo Volte amor Volta pro meu coração Volte amor Me tira dessa solidão Volte amor Volta pro meu coração Volte amor Me tira dessa solidão Volte amor Volte amor Volte amor Vou ouvir falar que você Já tenho outro amor O que importa é saber Por que por outro me trocou Eu tô aqui sentado no vaga, tentando te esquecer O que me resta é chorar, o que eu vou fazer Pra tirar você do meu peito Já só traz mais uma sem gelo E assim ó, e assim ó Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, me tira dessa solidão Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, me tira dessa solidão Muito obrigado pelo convite meu parceiro Ariel, tamo junto Esse meu parceiro é a minha gravação, tamo junto Caneta, os britos, vai Tonton, vai Noemi do Parejão Estourou Ja, 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 ja Venho Ariel Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote O que é que eu deixei no seu cangote E se arroxecla A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Tô sozinho Tô sozinho A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Tô sozinho Fomos tão felizes Mas aí então Em vez de compreender Não teve compreensão Eu só queria um carinho E você nem achou que eu tava tão carente Vivia tão sozinho pensando na gente Fiquei mal Quando pode alguém no teu coração Quando pode alguém no teu coração Quando pode alguém no teu coração Uma parte é fértil Outra contramão Foi adeus E você nem achou que eu tava tão carente Vivia tão sozinho pensando na gente Fiquei mal Quando pode alguém no teu coração Uma parte é fértil Uma parte é fértil Outra contramão Foi adeus Correira Mãe 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu acho que sua vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás de progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz O sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo, daqui um tempo Nós vai estar correndo à toa Meito macho, vou buscar o que é nosso Eu vou mostrar que o bavelado também pode Da risada, da cara de quem desmerece Olha só o menor de de poste Abra a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o menor voar E se Deus é por nós E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o menor voar E vem com a área Eu acho que a vida não me saco mais Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz O sorriso no outro da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai estar sorrindo à toa Vejo o macho Vou buscar o que é nosso Vou mostrar que o Ariel também pode Dar risada Dar cara de quem desmereza Olha só O menor de de Porsche Abra a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o menor voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixa o menor voar Ai, 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 ai É o Ariel novamente E eu cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais Do coração vê se deixa de zozão Porque eu não estou aguentando mais não Aguento treca e meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que vou resolver Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada De curtir com a mulherada De curtir com a mulherada Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada De curtir com a mulherada De curtir com a mulherada Eu cansei de correr atrás de você Cansei de implorar pra ficar com você E hoje sou eu que não te quero mais E hoje sou eu que não te quero mais Do coração vê se deixa de zozão Porque eu não estou aguentando mais não Aguento treca e meu parceirão Essa pessoa tá fazendo a gente sofrer Mas você não tem nada a ver Deixa comigo que vou resolver Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada De curtir com a mulherada De curtir com a mulherada Vamos beber, encher a cara Vamos tomar toda gelada De curtir com a mulherada De curtir com a mulherada Ih, séria do século Ih, séria do século Ih, séria do século Desde pequeno meu sonho é ser vaqueiro Mostrar pro mundo inteiro Cuidado nem documento Saia da frente Vou mostrar o meu talento Toma cuidado que o vaqueiro chegou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou Olha, chegou o vaqueirinho Chegou o vaqueirinho Estilo capa louca A pegada é assim Chegou o vaqueirinho Chegou o vaqueirinho Estilo capa louca A pegada é Olha pro seu cavalo Vou ele der o vaboi Na paredia vaqueira É mais anima Gritando valeu, boi 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 Desde pequeno Meu sonho é ser vaqueiro Mostra pro mundo inteiro Que data não é documento Saia da frente Vou mostrar o meu talento Toma cuidado Que o vaqueiro chegou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou Olha, chegou o vaqueirinho Chegou o vaqueirinho Estilo capa louca A pegada é assim Chegou o vaqueirinho Chegou o vaqueirinho Estilo capa louca A pegada é Olha com seu cavalo Bom ele derruba Boi na pista E a vaqueira é moça E anima gritando Valeu, boi 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 Isso é grande, cerca Manda um alô aqui pro povo do sítio tabuleiro Bora pra ser negão É da gravação Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrado pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Calcou sete horas, já sou mais de onze E penso que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem Eu vou exigir de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motor taquicista? Letícia, Letícia Eu saio do bar com você Eu com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motor taquicista? Letícia, Letícia Eu saio do bar com você Eu com a polícia Vem com a Aria Vem com a Aria Porque você foi me iludir Dizendo que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um assombrado pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já sou mais de onze E penso que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motor taquicista? Letícia, Letícia Eu saio do bar com você Eu com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele motor taquicista? Letícia, Letícia Eu saio do bar com você Eu com a polícia Estouro Estouro Olha, chamei umas amigas pra curtir a putaria Novinha fica louca quando toca pisadinha Novinha fica louca quando toca pisadinha Ela se não trata Olha aquela ali No meio do salão Eu desce, desce, desce E vai descendo a pele Já que tu olhou Acho que tá na minha Eu desce, desce Vai, e dá lá aquela chicadinha Oi, toma 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 safadinha Toma, toma Toma Oi, toma Toma safadinha Oi, toma 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 safadinha Toma, toma Vai, dá lá aquela chicadinha Oi, toma 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 safadinha Toma, toma 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 safadinha, toma, 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 vai e dá lá aquela Que carinha, que carinha Olha o solinho Tramei umas amigas pra curtir a putaria A novinha fica louca quando toca pisadinha Tramei umas amigas pra curtir a putaria A novinha fica louca quando toca pisadinha Olha aquela ali, no meio do salão, olhece, desce, desce E vai descendo até o chão, já que tu olhou Acho que tá na minha, desce, desce, vai e dá lá aquela Que carinha, foi toma, toma, toma safadinha Toma, 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 vai e dá lá aquela Que carinha, foi toma, toma, toma safadinha Toma, 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 foi toma, toma safadinha Oi, toma, toma, toma safadinha Toma, 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 vai e dá lá aquela Que carinha Vem com o Ariel Vou mandar um roloque pro meu padrinho É assim, ó Começou a tomar uma dançando eu pisei E de repente eu vi a clave daquele jeito Com um dedinho na boca Jogando o cabelo De jeito de safadinha Me olhando daquele jeito Começou a tomar uma dançando meu piseiro E de repente eu vi a clave daquele jeito Com um dedinho na boca Jogando o cabelo De jeito de safadinha Me olhando Ela com uma sarinha Descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão E a outra no rabinho Ela com uma sarinha Descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão E a outra no rabinho Começou a tomar uma dançando meu piseiro E de repente eu vi a clave daquele jeito Com um dedinho na boca Jogando o cabelo De jeito de safadinha Me olhando Daquele jeito Começou a tomar uma dançando meu piseiro E de repente eu vi a clave daquele jeito Com um dedinho na boca Jogando o cabelo De jeito de safadinha Me olhando Ela com uma sarinha Descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão E a outra no rabinho Ela com uma sarinha Descia mostrando a calcinha Uma mão no paredão E a outra no rabinho 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 Bora meu parceiro Jardim Me dá um tempo pra passar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração cofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me mudar Me dá um tempo pra passar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração cofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Mais uma música da minha autoria E você terminou, eu não reclamei Porque um dia eu sei Que você vai ligar pedindo pra voltar E eu não vou te querer mais Você vacilou com o meu coração E eu dei uma chance, jogo é lá no chão Você vacilou e quer voltar atrás Só que você eu não quero mais Você vai voltar pedindo meu perdão Mas na sua cara eu vou dizer não E quando perceber que não tá mais no meu colchão Você vai ficar na solidão Você vai voltar pedindo meu perdão Mas na sua cara eu vou dizer não E quando perceber que não tá mais no meu colchão Você vai ficar na solidão Você terminou, eu não reclamei Porque um dia eu sei Que você vai ligar pedindo pra voltar E eu não vou te querer mais Você vacilou com o meu coração Te dei uma chance, o jogo é laridão Você vacilou e quer voltar atrás Só que você eu não quero mais Você vai voltar pedindo meu perdão Mas na sua cara eu vou dizer não E quando perceber que não tá mais no meu colchão Você vai ficar na solidão Você vai voltar pedindo meu perdão Mas na sua cara eu vou dizer não E quando perceber que não tá mais no meu colchão Você vai ficar na solidão E vem com a Aria Música da minha autoria Foi assim que me falou Vai ser muito legal O uísque Red Bull Faz o conhaque gelo Pois só tá faltando tudo Que é nessa pressão O arrochão do paredão A novinha fica louca Rebolando até o chão Jogando seu rabitão Isso eu não aguento não Tomando sua gelada Hoje rola a diversão E flexiona a rabiola Vai descendo com pressão Essa novinha tá louca Chamando minha atenção Flexiona a rabiola Vai descendo com pressão Essa novinha tá louca Chamando minha atenção Flexiona a rabiola Vai descendo com pressão Essa novinha tá louca Chamando minha atenção Flexiona a rabiola Vai descendo com pressão Essa novinha tá louca Chamando minha atenção Eu tava de ressaca, um amigo me ligou Convidando a novinha, foi assim que me falou Vai ser muito legal, o uísque é de burro Traz o conhaque e gelo, pois só tá faltando tudo E é nessa pressão, há o som do paredão A novinha fica louca, rebolando até o chão Abrando seu rabetão, isso não aguento não Tomando sua gelada, hoje rola diversão E flexiona a rabiola, vai jacendo compressão Essa novinha tá louca, chamando minha atenção Flexiona a rabiola, vai jacendo compressão Essa novinha tá louca, chamando minha atenção Preciona a rabiola, vai já tendo compressão Essa novinha tá louca, chamando minha atenção Preciona a rabiola, vai já tendo compressão Essa novinha tá louca, chamando minha atenção Música da minha autoria, Arias Teclado Música da minha atenção